Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos falar um pouquinho de Juliette. Juliette, que agora é a bola da vez, tá aí na mídia, tudo só fala da música Vem Galopar. Essa música gerou muita polêmica na internet, muita gente com comentários negativos. Por quê? Porque essa canção, ela foi uma releitura da canção de Luiz Gonzaga, Pagode Russo. Muita gente não gostou dessa releitura, inclusive o neto do Luiz Gonzaga chegou até aí na rede social dizendo que a Juliette não tinha pedido permissão para fazer essa música em cima do ritmo, essa canção. Mas depois as pessoas que estavam por trás do projeto disseram que sim, houve um pedido, eles autorizaram. Só sei que resolveram essa questão aí. Então as pessoas começaram a criticar afirmando que ela não tem voz, que ela acabou com a canção e que ela tá sujando a imagem do nordestino e que ela não representa ninguém. Enfim, o vídeo é esse. Eu não posso colocar o áudio porque dá direitos autorais. E essa é a música que ela fez do Pagode Russo, do Luiz Gonzaga. Enfim, eu acredito que todo mundo já ouviu essa música, porque é só o que as pessoas falam. Aqui tem os comentários que eu vou ler pra vocês. Não vou mostrar o comentário porque eu vou expor as pessoas. Disse assim, não canta nada e uma roupa ridícula. Outra colocou assim, tá feio, Juliette. Pensei que você fosse um pouco mais nordestina. Daí, paraibana, como você mesma falou. O Luiz Gonzaga deve estar se revirando no fúmulo com essa versão. E nem é uma crítica, é só uma opinião mesmo. Já admirei e gostei muito da Ju, mas ela se perdeu um pouco. Tem vários comentários negativos. Tem muitas pessoas que dizem que acompanham o trabalho da Juliette há muito tempo. Que gostavam até das músicas dela, das canções e tudo mais. Mas que não gostaram desse projeto dela, desse novo projeto aí. Por quê? Porque ficou vulgar. E essa também é a minha opinião. Como se fosse um funk misturado com forró. E a gente gostou, disse que fez uma nova releitura. Ela saiu da bolha. Só que ficou muito vulgar. As roupas são muito apertadas. É claro que eu não quero que a Juliette vá lá num palco, vista uma burca e vá lá dançar, gente. Mas ela poderia estar vestida a caráter. Afinal, são festividades juninas. O mais bonito, o mais interessante é você se vestir a caráter. Tudo ela quanto o balé, estava muito vulgar. Isso quer dizer que Juliette não tem talento? Que Juliette não tem voz? Não. Vale lembrar também que a Juliette vem de um reality show. De uma emissora aí que eu nem gosto de falar o nome. Porque eu não vejo essa emissora e nem assisto. Mas ela veio desse reality show lá. Ela pegou muita visibilidade. E essa emissora em si, eu percebi que o maior papel dela é transformar o artista em outra pessoa. E com o tempo, é como se o artista fosse perdendo a sua essência. Eu acredito que Juliette ainda está tentando se encontrar. Eu acho que ela acabou se perdendo aí em algum momento. Outra coisa. Esse projeto, eu acredito que ela não pensou sozinha. Houve pessoas lá por trás que pensaram aí nesse projeto pra ela. Pessoas que imaginaram que o público anseia por isso. E que por partes, é verdade. Porque a maioria das pessoas querem ver corpos ali dançando de forma vulgar. A maioria das pessoas escutam música com palavras de baixo calão. Não se ligam nas letras. E eu acho que basicamente foi isso que as pessoas por trás desse projeto pensaram. Ah, vamos jogar qualquer coisa aí que as pessoas escutam. Eu acredito que foi isso. Mas, longe de dizer que Juliette não tem voz. Porque eu vi, sim, alguns vídeos dela. Eu não estou criticando o trabalho dela de forma negativa. Eu só estou dizendo que ela não foi feliz nesse projeto. Mas nos outros anteriores, ela foi, sim, excelente. Eu gostei da voz dela. E é porque eu nem acompanho Juliette. Eu nem sou hate dela. E também não sou fã. Eu sou uma pessoa que vê de tudo. Que assiste de tudo. Então, eu vi um vídeo dela de uma música chamada Ciclone. E essa música, gente, ela é excelente. A voz dela é muito suave. É gostosa de ouvir. Então, vale lembrar também que a Juliette, na minha opinião, ela tem uma essência diferente. Ela tem uma forma diferente de cativar o público. E, mais uma vez, dizendo. Ela só não foi feliz nesse projeto. Eu não gostei dessas dancinhas de funk que ela fez ali. E dessas roupas também. Não achei legal. Mas isso não quer dizer que, futuramente, ela não possa fazer outros projetos que as pessoas adoram e que vão gostar. Enfim, pessoal. Esse é um vídeo rápido. Estava todo mundo falando desse assunto. E eu resolvi ver o vídeo do que se tratava. E se tratava de Juliette. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, gente. Tchau.